Bom dia, Jardinho! Tudo bem com vocês? Com a Tia Jaque está tudo bem, graças a Deus! E hoje a nossa aula é de linguagem. Nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a letra L e a sua família. Vocês lembram lá na escola que a gente sempre cantava a família das letras? E hoje nós vamos fazer isso com a letrinha L. Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos lá? Vamos juntos com a Tia Jaque? Querido pai, eu quero te agradecer por mais esse dia. Te peço saúde, paz e alegria. Peço que abençoe a minha mamãe, o meu papai, as minhas professoras, os meus coleguinhas, toda a minha escola. Te pedimos tudo isso, Senhor, no Teu santo nome. Amém! Amém! E agora vamos ver a rotina do nosso alfabeto. E agora nós vamos fazer a nossa rotina do alfabeto. Vamos com a Tia Jaque? A de abelha, de Arnaldinho e de André, beijos príncipes. E de elefante, é de Elisa, beijos Elisa. F de Fada, G de Gato e G de Gustavo, beijos príncipes. H de Hipopótamo e H de Helena, beijos Helena. I de Ilha, J de Jacaré, K de Ketchup, L de Lata, de Leão e de Lorenzo, beijos príncipe. M de Macaco, N de Navio e N de Nícolas, beijos príncipe. O de Ovo, P de Pato e P da Princesa Pietra, beijos Pi. Q de Queijo, R de Rato e R da Princesinha Rana Kelly, beijos Aninha. S de Sapo e S de Sofia Almeida e de Sofia Amaral, beijos Sofias. T de Tatu, U de Uva, V de Vaca, W de William e W de Valtinho, beijos príncipe. X de X de Xícara, Y de Yasmin, Z de Zebra. E a nossa atividade de hoje está no livro, no módulo 3, que a Jajá pediu para a mamãe me pegar na escola, na página 12. Eu vou dar uma dica de quem hoje nós vamos trabalhar a letra E. Vocês lembram que a Jajá que contou uma história dos três porquinhos? Que eles tinham muito medo de um bicho que passeava na floresta? Eu acho que vocês se lembram. Quem foi que soprava a casa dos porquinhos? Isso mesmo, vocês acertaram. O Lobo Mal. E Lobo se escreve com a letra L. E essa atividade está no livro, módulo 3, na página 12. Vamos ver quantia já aqui? Aqui no livro, olha quem está aqui. O Lobo. Como se escreve o nome do Lobo Mal? Está escrito aqui. L-O-B-O-Lobo. Lobos, começa com a letra L. Agora, vocês irão cobrir o traçado da letra L, certo? O pontilhado até o final. Agora, aqui embaixo, tem a letra L cursiva, que é uma letra bonita, desenhada, né? Uma letra manuscrita. Vocês irão cobrir o tracejado. Aqui tem as dicas, ó. No número 1, vocês irão descer o lápis, descer. Chegou no 3, vão fazer uma voltinha e terminar no 4, tá? E tem o L cursivo minúsculo também. Também tem todas as dicas. Vocês irão cobrir. Não precisam se preocupar, tá? Nem a mamãe. Depois, na escola, a gente vai aprimorar tudo isso aí. Isso aí é só um simples treinamento, tá certo? E agora, tem mais uma atividade. No caderno hoje, não vai ser feita a ficha. Vai colar uma atividade que tá impressa. Tia Jaque disponibilizou no Zap. E também tem na escola impressa, tá certo? Fica a critério de vocês. Nessa atividade, nós vamos ver a família da letra L. Vamos cantar com Tia Jaque, família da letra L? Vamos lá? Vamos lá? Igual a gente fazia na escola. O L não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de amiguinho. Então, ele chamou a letrinha A. Com ele ficou Lá, Lá, Lá. De lápis, o som lápis começa com Lá. Muito bem. O L não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de amiguinho. Então, ele chamou a letrinha E. Com ele ficou Lá, Lá, Lá. De leão. O L não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de amiguinhos. Então, ele chamou a letrinha O. Com ele ficou Lá, 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 Lá. De lixo. O L não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de amiguinhos. Então, ele chamou a letrinha O. Com ele ficou Lá, Lá, Lá. De Lorenzo. E de Tia Lorena lá da secretaria, né? O L não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de amiguinhos. Então, ele chamou a letrinha U. Com ele ficou Lú, 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 Lú de Lua. Muito bem. Essa tarefinha vocês irão colar no caderno. Tá certo? Só vão colocar o nome completo em cima com a ficha. Tá? Tia Jaco vai cortar as fotos e os vídeos. Caprichem, hein? Beijos. Tchau. Tchau.